Boa tarde para você que acompanha o portal USB Notícias Volta a chover nesta tarde de quarta-feira Umas chuvas com trovões e raio E sem vento E o seu bairro está chovendo aí Vista Alegre, Santa Rita 31 de Março, conjuntos trabalhadores Zona Leste Nem todos os pontos da cidade está chovendo Algumas áreas rurais estão chovendo neste momento E aí seu bairro, São Joaquim Jardim Paulista Ou é uma chuva passageira? Olhando aqui para o lado leste Está fechado o tempo Olha como está Fechou o tempo Jardim Europa Divisa aí de Americana Como que está Acá, olha como que fechou o tempo Está assim, nesse sentido Olha aqui Do lado do Próxima Câmara Municipal Olha como que está o tempo Fechado Olha que diferença E a Santa Bárbara É uma cidade grande Às vezes chove num ponto Ou no outro não Não se vê o infinito aqui Devido a chuva que está Para esse lado aí Da Zona Leste É, o temporal está indo Mais para o lado aí De Americana Já que o tempo Realmente fechou Olha para o lado De Piracicaba Como que está Não é uma chuva forte Mas Bem, muitos trovões Olha só como que está O tempo desse lado, galera Olha só Você não tem o infinito Né Tudo aquilo que você vê Branco é chuva E é para o lado Da Zona Leste E nunca fique Embaixo de árvore também Para não ser sujeito A tomar um raio Evite de ficar Embaixo dessas Árvores Em período de chuva Ou tempo fechado Olha o barulho O som da chuva Na grama Como que é Geralmente sempre cai raio Nessas árvores aqui Estou observando Ver se vai cair Algum Está aquela madeira preta Ali Já caiu um raio Ali Bem ali Jardim Jardim Laranjeira Nesse sentido Aqui Essa linha reta E o vento Está mudando Olha só A chuva Fica aqui Fica aqui o registro Então Pelo portal SB Notícias SB Notícias Tchau 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 Tchau